Gai, volta a pantaneira Que voa no Pantanal Vai dizer a garça branca Que estou passando mal São tuioio apaixonado Sedento por seu amor Com uma certa madrugada Minha garça foi enganada E com um gabião voou Gai, volta a pantaneira Se a garça branca encontrar Diga que no nosso ninho É tão triste o meu Pantanal Depois que ela foi embora Ninguém sofre mais que eu Vivo vagando sozinho A falta dos seus carinhos Do iuio adoecer Minha linda garça branca O gavião não te ama Não despreze o nosso amor Minha linda garça branca Depois que você partiu Pantanal ficou vazio E o seu do iuio chorou Caipó da pantaneira Caipó da pantaneira Diga que no nosso ninho É tão triste o meu Pantanal Depois que ela foi embora Ninguém sofre mais que eu Vivo vagando sozinho Na falta dos seus carinhos Na falta dos seus carinhos Do iuio adoecer Minha linda garça branca O gavião não te ama Não despreze o nosso amor Minha linda garça branca Depois que você partiu Pantanal ficou vazio E o seu do iuio chorou Depois que você partiu Pantanal ficou vazio E o seu do iuio chorou